Olá pessoal, tudo bem? Salve a todos que é o Pátria e Criçam. Vamos fazer um resumo de tudo que tá acontecendo, então. Indiciamento, pedido de prisão, pelo que eu tô vendo aí tem mais pedido de prisões, né? Eu vou falar disso tudo agora. Bolsonaro se manifesta depois de ser indiciado, então, pela polícia e agora tá na mão da PGR. A PGR tem 15 dias úteis para poder devolver por Moraes. Tem prazo, né? Prazo. A PGR, ela pode pedir mais diligências, né? Pedir que a polícia ouve mais pessoas, ou se ela tiver convencida, né? Foram oitocentas e oitenta e poucas páginas, eu tenho aqui tudo. Tá valendo algumas coisas, é muita coisa, é ter que ser uma equipe de umas vinte pessoas pra poder analisar isso em quinze dias. São muita coisa, muito material, legal, muita gente envolvida, é muito áudio, é muito diálogo, é muita coisa, né? Porém, não se encontra um áudio de Bolsonaro, não se encontra uma mensagem de Bolsonaro, não encontra um roteiro de Bolsonaro, nada. O que tem de Bolsonaro é que ele teria assinado uma minuta e que ela foi rasgada e não tem o rascunho. Então, não consegue provar, né? Sem compra não tem crime, concorda comigo? E se assinou também o 142, tá lá na Constituição Federal. Ele se manifesta, Moraes deu prazo pra PGR. Marcelo, você acha que a PGR vai denunciar Bolsonaro? Eu acho que sim, porque já tá tudo, ó, ó, eu acho que vai denunciar sim Bolsonaro e acho que não vai ficar nenhum de fora. Todos os 37 e outros que estão pra entrar nessa lista serão sim denunciados, porque tá tendo todo um aparato, né? Um círculo, tá? Entre eles aí. Ó, fechado. Então, eles vão, eles vão, ele vai sim denunciar Bolsonaro. Não tem como Bolsonaro ficar fora, mesmo por quê? Porque a PF fala que Bolsonaro era o chefe disso tudo. Então, raciocina comigo, se eu tenho 37 pessoas sendo acusado pela Polícia Federal, né? 37 pessoas. E eu tenho um chefe, segundo a PF, se o chefe não for denunciado, os outros muito menos. Você concorda comigo? Segundo a Polícia Federal, o Bolsonaro era o chefe. E disse mais, a ida dele para os Estados Unidos também foi arquitetada. Fazia parte do plano pra ele ir, pra não sei o que, pra uma história mirabolante. Igual a Felipe Martins, né? Que ele fingiu ir pra não ir. É verdade isso mesmo, tá? Fingiu ir pra não ir. Eu ainda tô um pouco gripado, quero agradecer a uma senhora, tantas pessoas que me mandam mensagem, né? De remédios. A dona Isabel, né? Dona Isabel, lá de Viana, me ligou, nós conversamos, ela preocupada comigo, me ensinou um remédio caseiro para essa gripe minha danada, que não quer sarar. Pés de galinha batido no liquidificador e limão. Não é isso, dona Isabel? Vou fazer isso, tá bom? Obrigado por se preocupar comigo e tantos os outros. Falar em se preocupar, o nosso querido, peraí que eu vou soltar uma pancada pra você, tá? Peraí, o nosso querido idoso da Covid, né? Tá aqui, ó. Olá. Homem das feridas. Essa é a Catiúcia, é psicóloga, que tá acompanhando ele. Olá, gente, eu sou a Catiúcia, psicóloga, né? E o doutor Marcelo já citou, né? Nas lives dele, eu estou aqui no hospital com o senhor Bazan. Olha aí o senhor Bazan, ó. O homem das feridas que vocês estão ajudando. Está aí. Ele hoje fez o debridamento dos curativos e está aqui se recuperando. Vamos saber agora, né? perguntar a evolução, se já prefeito exames, se já prefeito. Acho que na quinta-feira ele terá alta, nós já arrecadamos dois mil reais, já falei pra ela, e nós vamos aguardar, acho que na quinta-feira ele vai sair, a gente vai comprar fralda descartável, nós vamos comprar remédio, tudo pra ele, a cama nós já compramos, né? Pra ele chegar em casa, fazer uma compra bem legal pra ele também, aquela ferida deste tamanho que ele tem, ó, deste tamanho. Eu nunca tinha visto nada igual. Está aqui no meu Instagram, aqui embaixo, tá? Continue ajudando. Esse é a chave PIX, CNPJ, tá? Aqui você manda o comprovante que eu mesmo te respondo. Vamos ajudar esse homem? Vou arrecadar pelo menos três mil reais pra ele. Está faltando mil, vamos embora. Qualquer valor, vamos ajudar ele. Quinta-feira nós vamos fazer o depósito, tá bom? Aqui embaixo. Então vamos lá. Teremos mais indiciamentos? O Moraes disse que sim. Mais indiciamentos, mais busca e apreensão, mais um monte de coisa. Esse homem é meio, né? Meio aéreo. Vamos lá então, vamos falar o que que o Bolsonaro então, ele diz sobre isso tudo, sobre o indiciamento dele? Vamos lá. Vamos lá, nós temos aqui a fala de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro quebra o silêncio e diz então aí, tá bom? Tá aqui, ó. Bolsonaro quebra o silêncio após ser indiciado pela Polícia Federal. Ex-presidente se manifestou após ser indiciado pela PF por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado. É muito grave esse crime que estão colocando nas costas de Bolsonaro, tá, pessoal? Isso é muito grave, né? Bolsonaro tem que ficar muito bem, é, amparado por bons advogados, por muita oração, hein? Jair Messias Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula. Em dois mil e vinte e dois, em declaração à coluna, o ex-presidente concentrou suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relatou do processo da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito segundo Bolsonaro, olha só, segundo não, é verdade mesmo. Ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, atacou Bolsonaro. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF, segundo ele. Vou esperar o advogado, isso, obviamente, vai para a Procuradoria Geral da República, que foi hoje, né? E a PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente. Por que ele usa a criatividade, ele fala? Porque eles queriam investigar a revista Oeste e não tinha nada de errado. Aí o assessor lá, o Tagliaferro, que assessor, juiz, assessor de Moraes, disse assim, usa a sua criatividade. Olha a maldade, né? Criatividade, ou seja, inventar histórias, né? Jair Bolsonaro e mais 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal, por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado, na quarta-feira. A APF realizou a operação que prendeu seis militares por planejar a morte de Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal e também Geraldo Alckmin. A referência de Bolsonaro ao termo criatividade é a alusão à mensagem de Ayrton, olha lá, olha lá, juiz instrutor do gabinete de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, então chefe de assessoria especial. Use sua criatividade, escreveu Vieira, ao responder Tagliaferro, que relatava a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste. Olha só a maldade desse povo, cara. Não tinha nada contra a revista. Aí o juiz auxiliar, juiz auxiliar, pra você ter ideia, os auxiliares de Moraes são juízes. A crueldade, disse assim, usa a sua criatividade. É a mesma coisa que for condenar alguém, ah, nós vamos condenar o João ali, tá. Aí o juiz fala assim, mas ele não deve nada, né? Ele não deve nada. Aí o outro fala bem assim, usa a sua criatividade. O que que isso quer dizer? Olha, ele não deve nada, né? Ele não deve nada, mas inventam a história aí e coloca a culpa nele de toda forma. Pensa bem, pessoal, pensa bem que situação, né, que nós estamos. Você criar uma situação pra poder você eh 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 condenar o outro. É incrível, né, pessoal? Não é fácil não, né? Vamos lá, vamos lá, curta, compartilha. O padre indiciado, pessoal, criou uma oração aqui, tá? E diz que ele precisa que vocês orem pra ele, o padre que foi indiciado aí pela polícia federal, hein? Ele pediu o telefone dele de volta, o Moraes disse que não vai devolver. Gente, não vai devolver por quê? Né? Por que que não vai devolver? Me diz, não é do cara? Já colheu o que tinha que colher? né? E não, e não, e não, e não devolve por quê? Vamos lá, o, a informação que acaba de chegar nesse exato momento pra mim. O Bolsonaro, ele está se reunindo nesse momento com seu corpo de advogado, a gente chama mesmo assim, né, seu corpo, bancada, enfim, as pessoas chamam de várias situações. O Bolsonaro está agora se reunido com advogados, pessoal, nesse exato momento, para discutir a estratégia de defesa do inquérito que acusa ele de golpe. A reunião está acontecendo depois que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo. O que que é levantar o sigilo? Era sigilo e ele agora não é sigilo mais. Quando ele se levanta o sigilo, ele não, ele, ele torna público, vamos dizer assim, tá bom? No qual a corporação indicia Bolsonaro e mais 36 pessoas? Além da reunião com Bolsonaro, o advogado Paulo Cunha Bueno, ele é muito bom, que defende Bolsonaro no inquérito do golpe. eu peço desculpas, eu ainda não estou legal, tá? Mas eu estou aqui. Ele se reuniu, então, está reunido para poder traçar uma estratégia, né, pessoal? Tem que traçar. Bolsonaro, pessoal, ele é citado nas oitocentas e poucas páginas, o Bolsonaro nas oitocentas e poucas páginas, o Bolsonaro nas oitocentas e poucas páginas. Praticamente todas as páginas, né? Pensa bem, 535 vezes. Vai gostar de Bolsonaro assim, mais longe, né, pessoal? Gostar de prejudicar, né? Gostar de prejudicar o cara, né? E o Moraes foi 200 e poucas vezes, o próprio Moraes foi citado em um processo que ele é o suposto, ele, a partir do momento que ele dá aquela entrevista, que ele seria levado para a Goiânia, que eu seria levado para a Goiânia, isso grita aos ouvidos de qualquer estudante de direito, no primeiro ano. Quando ele diz, eu seria levado para a Goiânia e o corpo despachado, sei lá onde, não é assim? Você já ouviu ele falar isso? Quando ele fala isso, pessoal, ele se torna suspeito na hora de julgar isso. Como que o cara queria me matar e eu vou julgar ele? Não pode. Não, isso dentro da democracia, não. Agora, você no mano a mano lá no meio da rua é outra coisa. O cara quer te pegar, você resolve pular. Eu tô falando na justiça, não pode, cara. O juiz, ele tem que se declarar impedido. Impedido. Eu não posso julgar, eu sou uma suposta vítima disso tudo. Quando ele fala que queriam me matar, que no caso seria ele, nesse momento. Se o Lula fosse o juiz, também o Lula. O Lula é juiz, aí eu peguei pesado. Mas, por exemplo, tô citando. Se o Lula fosse o juiz também, da causa, ele não podia, porque ele também é a suposta vítima. Não queria envenenar ele, estão falando aí? O Alckmin, também. Ele seria a suposta vítima, ele não pode, meu Deus do céu. Deu pra vocês me entenderem? É isso que diz a lei. Eu aprendi isso lá na faculdade, nos primeiros anos, pessoal. Pelo amor de Deus, gente. Né? Não tem condições de negócio desse não, gente. Chega, grita aqui nos meus ouvidos aqui, né? O seu Sebastião disse que ele tem que perder o cargo e ainda ser preso, né? Ainda ser preso, né? É o que defende o o o seu Sebastião. Olha como que ele zomba ainda, hein? Olha como que ele zomba ainda da cara das pessoas, quer ver? Olha o que que ele diz em uma palestra, ó. Tem muito pra aprender e muita boca pra aplicar. Esse tem lógica. Esse tem lógica. O cara, ele, em uma palestra, sei lá onde que esse cidadão estava, não quero saber também. Isso tem lógica, o cara, em uma palestra, o cara disser, é, falar uma barbaridade desse. Ele foi meio que comparado a Janja, né? Ele foi meio comparado a Janja, e a Janja no G20, né? Lá no G20, ela foi falar do Elon Musk, né? Ai, ai, tô falando aqui agora que a prisão de Moraes, a CNN tá falando, hein? Ela, a fonte é a CNN, que ela ia comprar. Não comprou ainda não. Prisão de Moraes foi incluída em minuta por ordem de Bolsonaro, diz a Polícia Federal. Quem está trazendo é a CNN, tá? E o Valdemar da Costa Neto, por que ele tá dentro dessa trama toda, segundo o APF? Ó, o relatório da Polícia Federal aponta que Bolsonaro e Costa Neto agiram de forma dolosa, o que que é doloso e culposo? Crime doloso, eu queria fazer. Crime culposo, eu não queria fazer. Neste caso, os dois, a polícia fala que é dolosa, queria fazer, né? Então, eles, os dois, fizeram de forma dolosa a disseminação de narrativas de fraude nas eleições, tá? Então, a PF fala que foi os dois aí, é, que ficava ali, né? O Bolsonaro faz uma, um outro desabafo nesse momento, hein? Bolsonaro denuncia a perseguição e alerta. A situação é extremamente grave. As ele, as recentes declarações de Bolsonaro, negando alegações de envolvimento ao golpe de Estado, destacaram a complexidade das investigações em curso. Ele classifica as suspeitas como uma loucura e afirma seu compromisso com as normas constitucionais vigentes. O debate sobre o papel das forças armadas no contexto de instabilidade política e o destaque no Brasil. O ex-presidente afirmou que para um golpe ocorrer, seria necessário o envolvimento de todas as forças, e não três ou quatro da reserva, né? Então, ele diz, a situação do Brasil está extremamente grave, ele fala aqui, tá? É, meu amigo. Ele faz aqui uma postagem aqui e diz que a coisa está fugindo do controle. Está fugindo ou já fugiu há muito tempo, Bolsonaro? Você tem que ficar esperto, filho. Ficar esperto que o Xandão está avançando. Esse homem não tem medo de nada, tá? Esse homem é um homem esquisito, tá? É um cara que, quando você acha que ele está com medo, ele vai lá e dá uma... Aqui, ó. Aqui que a revista Oeste trouxe agora, aquilo que eu falei para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Moraes quer levar o caso do golpe, entre aspas, para a primeira turma. Claro que ele quer levar, né? Não é? Claro que ele quer levar para a primeira turma. É óbvio, ele é o presidente da primeira turma, a primeira turma não só tem petista, e ele quer unânime, para falar assim, aí, ó. Viu aí? Unânime. É, meu amigo, é unânime. PF, pessoal, imputa aí dois crimes contra Marcel Van Ratt e o PL, disse que vai lançar ele como candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, tá? É, meu amigo. A igreja, pessoal. A igreja aqui acompanha atentamente o caso do padre citado setenta e quatro vezes no relatório da Polícia Federal. A igreja católica, então, se manifesta e diz que está atenta, né? Atenta à denúncia do padre. Eu poderia dizer pra vocês aqui agora o seguinte, né? Esse padre, acredito que ele será expulso, ele vai perder a batida, tá? Pode escrever o que eu tô falando. O Papa já é à esquerda mesmo, né? A gente sabe que já é à esquerda. Então, eu acredito aí que esse padre aí, ele vai sofrer todo tipo de perseguição de agora pra frente e possivelmente, tá? Possivelmente, ele sim, tá? Perderá ali o cargo de padre, né? Possivelmente, isso vai acontecer. Até o padre não escapou. É engraçado que fala que o padre, ele ele fazia parte do corpo jurídico. Mas, peraí, padre, o padre tem formação jurídica? Não, né? Acho que ele não tem formação jurídica, que eu saiba, não. Então, se ele não tem formação jurídica, ele vai, ele fazia parte, ele fazia parte, que grupo jurídico é esse? Peraí que tem decisão agora contra Malafaia, nesse momento, hein? Hoje tá acalorado o negócio aqui, não para de chegar informação o tempo inteiro. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, ele disse em algum lugar que o PT invadiu o Congresso Nacional para derrubar Michel Tempe, né? Aí, o juiz doutor Valdir Queiroz Júnior, da nona vara civil de São Paulo, determinou que o pastor Silas Malafaia faça uma retratação pública em suas redes sociais, após dizer, né? É isso que eu acabei de falar, né? Se não cumprir a ordem, será aplicada uma multa diária mil reais por dia, mil por dia, no limite ao valor de cem mil reais. Então, vamos lá. Se ele não fizer, ele vai pagar mil, dois mil, três mil, até cem mil. Então, ele fica cem dias. Passou cem mil, cento e um dia, ele não paga mais nada. Deu pra entender? Ele não paga cento e um mil, né? Vamos lá. multa de mil reais por dia, até o limite de cem. Se ele cruzar os braços e falar assim, eu não vou me retratar. Tá. Ele vai pagar cem mil reais, beleza? Ele falou que o PT invadiu para depor, né? O Michel Tempe, né? E aí o PT, né? O PT entrou com a ação e ganhou, né? E ganhou. Falar em ganhar o o o deputado federal mais votado do Brasil, hein? Deputado federal mais votado do Brasil também foi condenado, né? Foi condenado a pagar ao ao influência Felipe Neto o valor de oito mil reais, né? Oito mil reais. Tá bom? É, seria aí o valor porque o o deputado, só a imagem do Felipe Neto, não pode usar a imagem. Ai meu Deus do céu, né? Ai, 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 eita vida, né? Fazer o que, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o bicho pegou para o lado do Garinhê, né? Que era o chefe da da Marinha, né? O almirante da Marinha, Almir Garnier estão falando aqui a PF que ele tinha tanques prontos para o golpe diz a Polícia Federal o Garnier tinha os os tanques de guerra pronto é cada uma que a gente ouve pessoal, sinceramente que chega a toa em coração e o Braga Neto, a Polícia Federal está falando o que? que aprovou o plano que inclui o assassinato de Lula Alckmin e Moraes diz a Polícia Federal então o Braga Neto aprovou ele deu carta branca para passar o metal como se diz segundo o Braga Neto o Marucil diz que entregou ele eu não sei, não posso falar porque eu não vi esse tal dessa delação que as delações do Cid é igual cabeça de bacalhau ninguém nunca viu vou pedir sua ajuda de novo pessoal, ajudar o Senhor que está acamado nós estamos preparando a surpresa para ele quando ele sair do hospital aquela ferida horrível que ele está eu conto com a ajuda de vocês para vocês nos ajudarem eu nunca vi nada parecido na minha vida eu nunca tinha visto eu lembrei da minha mãe que ficou 40 dias internada e ficou bem próximo disso e infelizmente eu perdi ela esse Senhor está tendo a segunda chance aí da gente ajudar ele imagina você nessa situação para você sentar para você deitar olha só que situação a cama nós compramos agora eu quero comprar todo o remédio tudo uma pessoa para cuidar dele ele está no hospital vai ter alta na quinta-feira me ajuda nós estamos com dois mil precisamos de mais mil aqui está a chave ó aqui CNPJ aqui você manda para esse telefone aqui que eu mesmo a gente responde tá me ajuda pessoal e faz um favor agora vê se você consegue dar o joinha por favor faça isso agora eu estou pedindo por favor nossos joinhas estão caindo e as inscrições também estão caindo então se inscreve no canal dê o joinha e fica a todos com Deus obrigado por vocês existirem na minha vida e a gente fazer a diferença na vida dos outros eu sou muito feliz em fazer esse trabalho na próxima semana eu estou indo para o Paraná né nós vamos ajudar uma casa lá que cuida mais de trezentas crianças lá no Tito Ponta Grossa APACD é o nome lá que nós compramos a cadeira da Mariana lembra? eu vou estar lá na próxima semana mas eu vou avisar e também vou visitar o pastor Sandro Rocha vou fazer uma live junto com ele ele mora ali né no Paraná e nós vamos lá visitá-lo tá bom? a convite dele um abraço pastor obrigado por fazer esse convite maravilhoso fiquei honrado estarei sim aí contigo vem pra cá se inscreve nesse canal que você será muito bem-vindo muito bem-vinda muito obrigado tá bom Obrigado.